Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Filipe Neri, rogai por nós. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui lendo a biografia de Santa Teresa de Jesus, escrita por William Thomas Walsh. Estamos aqui na página 469, início de um capítulo, intitulado A Estranha Vocação da Princesa de Éboli. Foi Filipe II quem libertou a Madre do Convento da Encarnação. Seus amigos haviam-no tentado por vários meios, mas inutilmente. Pio V declinara intervir no assunto, mesmo a pedido do Bispo de Ávila. E a Duquesa de Alba tinha recebido, como vimos, uma recusa categórica do visitador apostólico. Contudo, tão grande era o seu desejo de consolar a Beata, que decidiu apelar para o rei. Filipe II concordou e fez saber ao Padre Fernandes a sua vontade em termos tais que, em fevereiro de 1573, a Madre recebia a ordem de partir imediatamente para Alba de Tormes, em visita à Duquesa, com quem conversou até a meia-noite, abstendo-se de tomar qualquer alimento ou bebida. A Madre teria ainda de voltar para a Encarnação, mas o gelo havia se quebrado e não tardou que o Padre Visitador Fernandes a deixasse partir para a Salamanca, a pedido de uma das freiras, irmã Ana de Jesus, que tinha oferecido o seu dote para custear uma nova fundação na cidade. A primitiva casa não prestava e, além disso, tornara-se insuficiente. Agora deparava-se-lhes a oportunidade de obter uma casa melhor, pertencente a um fidalgo arruinado, Pedro Rodrigues de Labanda. Tereza deixou Ávila a caminho desta aventura na última semana de julho de 1573, levando consigo o Frei Antônio Jesus, o Padre Julian de Ávila e apenas uma irmã, Dona Quitéria de Ávila, do Convento da Encarnação, que ia acompanhada de uma serva. Todos seguiam em mulas e o Padre Julian deixou-nos uma divertida crônica desta viagem. Abre aspas aqui para o Padre Julian. Como estava muito calor e o céu, o sol fazia mal à nossa Santa Madre, saímos de Ávila quase ao crepúsculo e, para começar, logo o Frei Antônio de Jesus, que seguia conosco, deu um grande trambolhão da cavalgadura abaixo. Ainda nós não tínhamos chegado a Martim. Aproveu o Senhor que não se magoasse nesta nem em outras quedas que deu durante as jornadas que fez em serviço da ordem. O Padre Frei Antônio de Jesus, que caiu do cavalo e caiu várias vezes depois. Uma criada da senhora viajava na nossa companhia. Mais adiante, via cair da mula e bater com a cabeça no chão e logo pensei que tivesse morrido. Deus aguarde, pois nem beliscadura. Quando escureceu completamente, perdemos o burro que carregava o dinheiro e outras bujingangas que levávamos para a Salamanca, não voltando ele a aparecer em toda noite. De sorte que, com as quedas, a perda do burro e a negra escuridão, creio que devia passar da meia-noite quando chegamos à estalagem. Eu não quis comer nada, embora bem o precisasse para poder celebrar no dia seguinte. Logo que se fez dia, foi um rapaz à cata do animal e encontrou-o deitado à pequena distância da estrada. Ninguém tinha bolido nele, nem faltava coisa alguma do que levava. Levantamos-nos cedo para irmos dizer missa a uma ermida chamada de Senhora del Paral. Chegamos à boa hora, mas não havia alfaias para podermos celebrar. Tive de ir ao povoado que ficava a alguma distância da ermida em busca delas, mas não encontrei o pargo nem ninguém que nos pudesse dar das coisas. Acabamos para passar toda manhã para lá e para cá e por fim vim-me obrigado a desistir de celebrar missa, muito contra a minha vontade, sem jantar e sem café e muito fatigado. O que mais me aborreceu foi que, ainda por cima, todos se riam de mim e com razão. Na outra noite, tivemos uma perda ainda maior que a do jumento, embora disserem que ele levava 500 ducados. Embora dissessem, né, que ele levava 500 ducados. Foi o caso que, para viajarmos de noite e em tal escuradão, o nosso grupo ficou dividido em dois. Aquele de nós que seguia com a madre, cujo nome não menciono por amor de sua reputação, deixou-a e a senhora dona Quitéria numa rua de uma pequena aldeia para ir à procura dos restantes. Pior foi que, quando esses apareceram, ele voltou a buscá-las e nunca atinou com o lugar onde as tinha deixado. E no meio de tão grande escuridão, de tal modo que se desorientou, que, por muitas voltas que desse, não as conseguia encontrar. Sempre a dizer. Abre aspas, devem estar mais além. Andamos um bom pedaço antes que as encontrássemos. Dizíamos uns para os outros. A madre vem aí? Não, respondi-o. Mas ela não vinha conosco? Que fizestes dela? Assim, nos achamos em grandes escuridões. a da noite, que não era pequena, e a de nos encontrarmos sem a madre, que era muito maior. Não sabíamos se voltávamos para trás ou se íamos adiante. Começamos a gritar à toa. Devemos nos separar de novo, uns para procurar o que tínhamos perdido e outros para gritar e ver se ela respondia de algum lado. Depois de termos passado um bom bocado em grande ansiedade, principalmente aquele que a tinha perdido, voltamos a desandar o andado. e eis a nossa madre que nos surge acompanhada pela outra irmã e por um camponês que tinha ido buscar a casa e a quem haviam dado quatro reales para as guiar até a estrada. E grande jeito lhe devem ter feito, pois voltou para casa todo satisfeito com o dinheiro e nós ainda mais por termos encontrado toda a nossa bagagem felizes e dispostos a continuar a viagem enquanto descrevíamos uns aos outros as nossas aventuras. Fomos parar em uma hospedaria onde havia tantos arrieiros estendidos pelo chão que não tínhamos onde pôr os pés senão em cima das celas de palha e homens a dormir. Lá arranjamos modo de ajeitar a nossa santa madre e as irmãs que levávamos conosco e creio que não havia nem seis pés de soalho de modo que para completar a história tiveram de passar a noite de pé. A única coisa boa que havia nessa estalagem era não precisarmos esperar muito para sair dela. Fechaspas. aqui está o relato do padre Frei Antônio de Jesus aliás padre Julian de Avila nessa divertida crônica de viagem. Dona Quitéria testemunhou mais tarde no processo de beatificação da santa e durante uma das escuras noites da jornada dessa jornada descrita aqui pelo padre olha uma luz misteriosa iluminava o caminho quando perguntou assombrada o que seria aquilo a madre respondeu-lhe pergunte-o adeus chegar a cidade universitária nos últimos dias de julho ou princípios de agosto salamanca né a madre quis conhecer imediatamente a propriedade do fidalgo custaria pelo menos mil ducados transformá-las transformá-la em convento mas isso não preocupava a madre certa de que Deus lhe enviaria todo o dinheiro que precisasse determinado aluno da universidade que usava o nome Assas Pomposo de Padre Cristóvão Colombo não ficou pouco surpreendido quando a madre lhe disse um dia que ele tinha duzentos ducados e os pediu emprestados acabava na verdade de receber essa importância mas supunha que ninguém o sabia talvez não tivesse ficado menos surpreendido quando dois ou três dias depois a madre lhes devolveu ao receber uma esmola inesperada da mesma quantia o dinheiro chegava-lhe sempre às mãos quando dele necessitava infelizmente o emprego dele neste caso dependia de Dom Pedro que saíra da cidade sem se preocupar grandemente com os pedidos insistentes da madre para que voltasse beleza entretanto encarregou um carpinteiro de nome Hernandes de seguir adiante com as obras contratando vinte a vinte cinco trabalhadores e peones para o efeito Hernandes superentendia nos trabalhos não obstante as suas ocupações arranjou modo de respeitar as freiras pois muito intrigava o que comeriam elas e viu-as a jantar pão água e algumas couves mas tão satisfeitas como se se bancateassem com fazões num dia de grande calor a madre olhou através da janela para o pátio e disse irmão Pedro Hernandes aqueles homens parecem muito fatigados mandar e dar-lhes alguma coisa de beber e deixar isso por minha conta madre respondeu o carpinteiro somos muitos e o vinho está tão caro que seria preciso uma fortuna para todos beberem vamos irmãos mandai buscá-lo que Deus tomará conta de tudo Hernandes obedeceu e mandou um homem buscar o vinho a uma taberna com quarenta maravedes mas como era pouco resolveu misturar-lhe água para o fazer render depois de três ou quatro terem bebido olhou para dentro do jarro e viu que havia ainda tanto como a princípio a matriz aproximou-se de novo da janela e disse irmão Pedro Fernandes fizeste o que vos mandei sim madre e penso que aconteceu aqui o mesmo que nas bodas de canar pois a água transformou-se em vinho então muito bem irmão respondeu a madre calmamente foi Deus que o fiz bem parece que ainda aqui o dedo de Deus exclamou o carpenteiro correu para junto dos homens e gritou ei irmãos toca beber até fartar que esse vinho é abençoado a obra demorou muito tempo mais tempo do que o previsto como se aproximava o dia de São Miguel época do ano em que se renovam os arrendamentos era evidente que a madre teria que pagar mais um ano de renda por outra casa ou mudar-se para nova sem terem acabado as obras Teresa decidiu-se por essa última solução na véspera da festa do arcanjo caiu uma chuvarada torrencial e as monjas pediram a madre que adiasse a cerimônia tanto mais que diziam a capela não estava ainda inteiramente caiada e chovia muito para se poder transportar os objetos necessários além disso o teto vertia água e as paredes interiores estavam tão úmidas que elas não achavam conveniente instalar o Santíssimo Saclaramento enquanto a casa não estivesse seca e as obras terminadas por outro lado Dom Pedro de Labanda continuava ausente e o contrato não tinha ainda sido assinado Dom Pedro de Labanda é o fidalgo arruinado dono da casa a exceção do mercador Nicolau Guterres todos pensavam que seria loucura tentar fazer a mudança naquele dia as irmãs repetiram-lhe esses argumentos de maneira tão perebitória que ela as repreendeu severamente depois que tirou-se a sua cela para orar Considerei-me bem imperfeita nesse dia aqui Santa Teresa falando abre aspas Considerei-me bem imperfeita nesse dia por se ter já divulgado a notícia sem saber eu que fazer fiquei consternada cheguei a dizer a nosso senhor quase a modo de queixa que ou não me metesse em tais empreendimentos ou remediasse aquela necessidade só um santo pode fazer isso com o nosso senhor né o bom do Nicolau Guterres com seu gênio inalterável como se nada houvesse dizia-me muito manso que não me emborrecesse que Deus remediaria e assim foi pois no dia de São Miguel a hora de vir o povo começou a fazer sol o que me encheu de devoção vi que mais acertadamente andara aquele bendito homem com tanta confiança nesse senhor do que eu com as minhas inúmeras tristezas fecha aspas para Santa Teresa toda a população acorreu a solenidade a capela secou com miraculosa rapidez os objetos necessários foram transportados apressadamente para casa e a hora marcada a madre e as irmãs precedidas pelo santíssimo sacramento e ao som de música dirigiram-se em solene processão ao novo convento tudo parecia ter acabado em bem no dia seguinte Dom Pedro regressou a cidade e sabendo do sucedido correu ao mosteiro possuído de grande fúria para dizer a Mata Teresa o que pensava de tudo aquilo abre aspas para Santa Teresa estava tão zangado que eu não sabia o que fazer tínhamos cumprido todas as obrigações do contrato mas de pouco servia querer dar-lhe razões porque o demônio o tornara intratável falaram-lhe algumas pessoas em nosso favor e aplacou-se um pouco todavia depois mudou novamente de parecer eu já estava determinada a entregar-lhe a casa mas também não era isso que ele queria porque o seu propósito era receber logo todo o dinheiro sua mulher a quem a casa pertencia tinha querido fazer a venda para adotar duas filhas e nós já tínhamos depositado dinheiro nas mãos de quem ele havia escolhido o certo é que são passados mais de três anos e o negócio não está concluído não sei em que irá parar nem se o mosteiro ficará ali fechaspas Dom Pedro de Labanda revelou-se mesquinho e insolente e a esposa ainda mais até o dia da morte de Teresa e mesmo depois Dom Pedro de Labanda Dom Pedro não era a única ovelha transmalhada de Salamanca houve um obstinado e impertinente padre dominicano da Universidade Frei Bartolomeu de Medina brilhante teólogo e homem de grande influência que se achou no dever de acautelar os seus alunos contra ela e que numa conferência dada em público afirmou que Teresa era uma dessas mulheres que vão de terra em terra e que abre aspas melhor fariam se estivessem em casa a cozer meias fecha aspas Teresa recusou-se a tomar a sério esta informação embora reconhecesse a importância de ter o sacerdote do seu lado e deliberadamente tratou de o procurar sabia que nenhum padre Medina nenhum Dom Pedro seriam capazes de destruir uma missão com a sua o efeito planejava já levar a efeito uma outra fundação desta vez em Segóvia onde Dona Ana Gimena viúva de Francisco Barros de Bracamonte irmã de uma das monjas de Salamanca Isabel de Jesus se lhe oferecera para apetrechar um convento a princípio a amada recebera com frieza esta sugestão sentindo talvez que os seus tempos de fundadora tinham passado até que o senhor lhe disse para solicitar a autorização do padre Fernandes assim procedeu ela e com grande surpresa não encontrou oposição alguma começou imediatamente a ponderar os meios de entrar em Segóvia e não tardou muito para que o empreendimento se revestisse de uma inesperada importância principalmente em consequência de alguns acontecimentos deveras estranhos ocorridos em Pastrana Rui Gomes príncipe de Éboli caíra doença por alturas da segunda fundação em Salamanca e falecer em Madrid em 29 de julho de 1573 assistido por dois frades descalços assim terminavam a vida e uma carreira que tantos tinham invejado o favorito de uma imperatriz o amigo de um rei o filho de Leto da fortuna o elegante servidor das damas o generoso anfitrião de diplomatas e prelados o benfeitor de santos frades e freiras havia enfim entrado na posse da recompensa eterna a hora de sua morte isto foi posteriormente comprovado Rui Gomes apareceu numa visão a famosa eremita Catalina de Cordona no seu desértico retiro dos descampados de La Mancha esta interessante figura de mulher descendia pelo lado paterno da casa real de Aragão e pelo materno do príncipe de Salerma então Catalina de Cordona consagraram-se a vida de santidade logo aos oito anos depois de numa visão ter visto o pai no purgatório passar a infância na Itália tendo posteriormente regressado a Espanha onde fora dama de companhia da princesa de Éboli assistindo um dia a missa na companhia de outras damas da casa de Éboli em Valladoli ouviu pregar doutor Casala então no apogeu da fama e muito antes de a inquisição suspertar dele e encheu de pavor as suas companheiras predizendo-lhes que ele haveria de ser queimado como herege pois vira chamas dizia em volta de sua cabeça doutor Casala foi mesmo condenado pela inquisição o seu desejo de renunciar inteiramente ao mundo foi animado por São Pedro de Alcântara e pela Madre Teresa a quem escrevia longas cartas assinadas à pecadora um dia convenceu os príncipes a levá-la com eles numa viagem para uma das suas quintas próximas a Alcalá onde se dirigiu guiada por um eremita para o árido deserto junto da montanha de Veracruz no decorrer dos oito anos seguintes viveu numa pequena caverna que dificilmente chegava para a abrigar alimentava-se de ervas e raízes até que um pastor começou a trazer-lhe alguma comida e ela cozinhava nas brasas as suas mortificações eram tremendas mesmo comparadas com as mais heróicas austeridades da história do misticismo na Espanha comia apenas de três em três dias segundo a Mata Tereza costumava açoitar-se com uma pesada corrente de ferro durante duas horas e meia seguidas um dia uma outra edemita viu-a despir o ato para o lavar e reparou que estava cheio de sangue durante muito tempo as pessoas daquelas terras desérticas supuseram tratar-se de um homem pois Catalina vestia-se assim para se proteger de qualquer importuno e ouvir missa no mosteiro dos mercedários a cerca de uma ou duas milhas percorrendo algumas vezes de joelhos toda a distância não é de estranhar que num país tão impregnado do amor pelo heróico e especialmente pelo maior dos heroísmos que é a santidade a caverna solitária desta edemita se transformasse num local de peregrinação acorria gente a centenas para ver e implorar as suas orações ora foi pela boca de alguns desses visitantes que ela teve notícia dos frades de pastrana e relacionando-os com uma visão que tivera de religiosos vestidos de branco resolveu afundar no deserto um mosteiro de descalços numa das visitas que fez a pastrana em maio de 1571 Rui Gomes e o duque de Gândia filho de São Francisco de Borja viera a seu encontro recebê-la Mariano levou-a a Madri onde ela obteve de Felipe II e do visitador Fernandes autorização para o seu convento realizava por fim a sua missão uma casa de frades descalços de muito santa vida vigiava perto da sua gruta embora nunca entrasse na ordem usou sempre o ato das descalças no seu retiro desértico até a morte que ocorreu em 1577 foi a esta mulher que recorreu o espírito de Rui Gomes logo que os véus do tempo e da imortalidade se afastavam deixando-o nu em face da luz da eternidade tremendamente inquiridura no decorrer de uma de suas mais ardentes orações ela viu-o na sua frente infeliz triste abandonado e implorante nada senão as esmolas que lhe dera o tinha salvo do inferno graças a elas estava no purgatório mas em que agonia não havia palavras que pudesse descrever os seus sofrimentos e na sua angústia vinha implorar-lhe que o auxiliasse que fizesse a mercê de o encomendar as orações dos seus frades carmelitas e sobretudo que eles celebrassem imediatamente por sua intenção as duzentas missas que a esposa lhe havia prometido a sombra do grande homem voltou para a escuridão e a humildade do castigo Catalina pegou-o na pesada corrente e flagelou-se por amor dele até que toda a caverna ficou sapicada de sangue no dia seguinte o prior do mosteiro sob cuja jurisdição ela vivia veio por acaso visitá-la reparando nas manchas exprobou-lhe os excessos de modificação a que se entregava e contando-lhe ela a história da visão tomou nota do dia e da hora três dias mais tarde chegou um mensageiro de Pastrana para anunciar a morte de Rui Gomes dar uma esmola de quarenta ducados e marcar as duzentas missas prometidas pela princesa pouco depois Rui Gomes aparecia Catalina uma segunda vez para lhe agradecer as suas mortificações e em especial as missas já celebradas por sua alma entretanto o corpo do príncipe jazia no féretro no seu palácio de Madrid pronto a ser chorado pelos amigos e olhado com maligna satisfação pelos seus secretos inimigos mal lhe tinham fechado os olhos quando a viúva se empenhou numa farsa que se fosse apresentada em uma das comédias de Figuron no corral da Cala e del Príncipe teria de certo fracassada por exagerado numa onda de desgosto a princesa declarou que a vida já nenhum interesse tinha para ela e que se faria Carmelita descalça e se sepultaria no convento para vestir o hábito da reforma mandou o bondoso Frei Mariano despir o seu na presença dos restos mortais do marido e ali mesmo se cobriu com ele não pareceu lembrar-se de consultar Madre Teresa ou qualquer outra autoridade Carmelita acerca da sua última vocação a súbita vocação devia entrar no convento sem perder um minuto ainda o cadáver de Rui Gomes não tinha arrefecido e já ela se precipitara no interior de uma carruagem e ordenava ao cocheiro que seguisse o mais rapidamente possível para Pastrana que lágrimas que apressadas despedidas a todos os filhos que montanhas de bagagem entretanto Frei Baltazar de Jesus cavalgava adiante para avisar a prioreza de Pastrana de que a princesa vinha a caminho para entrar no convento eram duas da manhã quando chegou e bateu no portão despertada de um sono profundo amada Isabel de São Domingos escutou com crescente estupefação e exclamou o que? a princesa de Éboli? freira? será a ruína dessa casa? pela manhã a magnífica carruagem dos Éboli parou a porta e dona Ana de Mendonça surgiu ainda com o hábito de Frei Mariano a esvoaçar-lhe a volta dos ombros Ana de Mendonça é a princesa seguida pela mãe que vinha na qualidade de companheira e confidente e por duas aias de mistura com tamanha quantidade de baús que o enigma agora era saber onde poderiam eles caber era uma situação inteiramente imprevista e a amada Isabel mostrava-se verdadeiramente embaraçada não podia negar que o teto por cima das suas cabeças pertencia à princesa talvez por isso fosse melhor admiti-la e depois consultar a amada Teresa sobre o que tinha a fazer pobre das monjas a paz voou pela janela no momento em que a princesa entrou pelas suas portas não há de certo grande exagero na observação irônica de la fuente no primeiro dia a princesa demonstrou violento fervor no segundo mitigou a regra no terceiro abrandou-a e no quarto insistia em que todos seus amigos fossem admitidos a visitá-la no claustro não obstante todas as constituições encontraram depois do funeral o corpo de Rui Gomes foi transportado para Pastrana o bispo de Sergob e outros amigos da família vieram fazer-lhe a tradicional visita de condolências a princesa estava tão exasperada por se ver coagida a falar-lhes através das grades do locutório que a madre Isabel achou melhor permitir-lhes a entrada no claustro e para facilitar outras visitas sem perturbar a comunidade cedeu a mãe de sua alteza um aposento que dava diretamente para a rua a humildade de Dona Ana era tal que sendo lhe dado no refeitório um lugar ao lado da prioreza levantou-se a moada e escolheu ela própria outro extremo da sala achando uma certa grandeza solitária no último lugar já que não lhe davam o primeiro depois pediu que as duas servas que a acompanhavam fossem admitidas na ordem a madre Isabel achou prudente consentir na extravagante exigência e as duas receberam os atos no locutório sob os olhares protetores da princesa que se colocou no meio de ambas para compartilhar as bênçãos vestindo também um ato novo e muito bem talhado claro abre aspas a última novidade que por aqui corre sobre a nossa noviça a princesa escrevia Frei Antônio de Jesus à duquesa de alma é que esta grávida de cinco meses e vive no convento onde dá ordens a madre prioreza e exige que todas as freiras lhe falem de joelhos e com grandes venhas vão parar por aqui porque nós vamos ver como é que a madre vai resolver esse caso aqui então vocês já perceberam aqui eu estou na página 482 já perceberam aqui a a figura né da princesa Diébola que já que nós já falamos sobre ela aqui em capítulos é anteriores e nós vamos ver como é que o a madre tereza vai vai lidar né que coisa impressionante né com quanto que tipo de problemas né a madre tinha que que tratar né nessas fundações né porque enfim a as fundações ela dependia de todo todo tipo de gente né para para ajudá-la né e à medida que as fundações eram eram estabelecidas né aqui uma certa uma certa concorrência dos nobres né em 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 ganhar para si mesmos a a fama né da da fundação de santa tereza né então esse é uma isso é uma bom por um lado isso é bom né porque os nobres enfim não muitos deles né facilitavam essas fundações mas por outro causava muitos problemas né como é essa esse problema né a princesa de Eva né era dona da casa do convento reformado em pastran e enfim queria entrar lá né coitada da madre a madre superior que não era obviamente a a a a madre tereza enfim não teve como não 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 fazer as coisas como a princesa queria né até até esse momento né então eu imagino a dificuldade né que tereza sentia em tratar com esse tipo de pessoa né mas tereza tinha um aspecto que facilitava esse tratamento né que era o aspecto que ela própria vem da nobreza né então todos esses xiliques dessas madames né todas essas deficiências morais dessas dessas casas nobres né é todas as minúcias do cotidiano da nobreza não eram desconhecidos por uma tereza né e portanto ela pelo menos é conhecia a o ambiente né e obviamente sabia tratar esse esse pessoal né mas era uma situação delicada mesmo né porque os nobres doavam recursos os nobres doavam casa facilitavam enfim muitas coisas para essas fundações né e veja que nós estamos falando de nobreza católica certo não existia esse a Espanha nessa época não existia nada que não fosse católico né em termos de nobreza né católicos é sempre existiram católicos como nós somos né católicos mais fervorosos menos fervorosos mais humildes menos humildes mais é mas nobres católicos certo estavam sendo governados por um nobre católico né Felipe II grande nobre católico é de 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 vida muito complicada coitado do Felipe II é mas enfim viver vivia na na reforma os problemas lá com os países baixos enfim a vida dele foi muito conturbada e não sei se eu já falei o William Thomas Walsh né tem um livro sobre a biografia do Felipe II então trata da mesma época né é interessante que o William Thomas Walsh ele ele se interessou muito por essa época né ele escreveu é o livro também protagonistas da Inquisição que cobre mais ou menos essa época do século é 15 e 16 trata também dessas figuras né porque a Inquisição na Espanha o o reaparecimento da Inquisição da Espanha é nessa época foi muito intensa e muito importante né então é então toda toda a nobreza era católica né certo é então é e a matriz tinha que tratar com com esse pessoal todo né então eu queria ouvir agora de vocês as observações para essa para essa leitura de hoje se houver alguma diga Márcio tudo bom é ali interessante ali o que o senhor falou né os católicos de todos os jeitos é e essa princesa essa princesa é uma sem noção né é princesa esvoaçante esvoaçante a dona é a capa vir atrás assim parecendo ser a personagem do é ela tinha ela tinha orgulho da sua humildade pois é já ouvi falar num certo também também ele também tem ele também tem mas é impressionante a falta de noção dessa princesa é grávida de cinco meses resolve ser freira e ainda quer que as que as duas servas sejam também ou seja ao mínimo ela acha que o mosteiro deve ser uma espécie de hotel ali grávida do marido defunto né grávida do marido defunto pois é é um negócio de novo bom pelo menos ainda foi do marido né tem gente aí que é igual aquela piada né ou mãe de cinco fala pai de dois não dá né aí não dá mas assim os católicos em noção hoje em dia eu acho que deve ser o maior número né professor o pessoal não tem não conhece daquilo que está se metendo e não se conhece né o suficiente pra poder se examinar ver e é porque não existe a a o padrão né Márcio porque antigamente existia um padrão né não esse é o católico verdadeiro é eu não sou tô longe disso mas eu sei o que é hoje não existe né hoje não qualquer um que vai de bermuda ou em blusinha de alcinha na missa é uma referência né vi dois ontem vi dois ontem vi dois ontem é pois é depois se eu puder falar mais do sem noção e como melhorar essa noção é porque eu acho que se a pessoa não refletir muito meditar muito acho que ela não consegue atingir essa e também ficar atento né às causas segundas porque às vezes tem amigos que dão conselhos amigos que dão uma cutucada ó fulano não faça isso ó fulano presta atenção naquilo e muitas vezes as pessoas são surdas a essas causas segundas né é sempre há alguém que dá um cutucão na gente alguém que entra em choque com a gente por causa de algum traço de personalidade da gente que precisa ainda de dar uma uma desbastada nas arestas né alguma coisa que dê errado o erro em si o fracasso em si ele ensina se a pessoa né ela ela pensar bem onde é que tá onde é que tá errado ali as pessoas vão fazer onde foi que eu errei né mas quando a pessoa é sincera ela realmente procura saber onde errou quando a pessoa não é ela tá cíntica aquilo ela simplesmente faz uma pergunta retórica né então esse é um ponto que eu que eu me fez pensar o outro ali também é como o senhor tinha falado ali né e eu também tinha percebido isso Deus tirou a Santa Teresa dentro dos nobres porque ela teria que lidar com os nobres né e seria mais fácil pra ela porque dos nobres viria ajuda pra ela fazer o que ela tinha de fazer né o terceiro que eu achei impressionante foi essa essa eleita mas que moça valente hein professor que coisa hein parabéns hein eu nunca tinha ouvido falar dela nunca pois é ela dessa vez ganhou o troféu de quem roubou a cena viu ela pra mim roubou a cena e também tinha os dotes ali da da senhora ela queria vender a casa pra financiar os dotes das filhas antigamente tinha um regime dotal de casamento eram uns bens que eram dados pra pra noiva é pois é e quando entrava no convento ela se tornava noiva né sim a esposa pra esposa esposa exatamente esses dotes eram direcionados pros conventos mesmo isso pra poder sustentar o convento e também tinha o regime dotal de matrimônio né que ela também ela não entrava a banana mãozinha com várias moçoeiras fazem hoje em dia que vão se casar né o que você traz pra casamento marido eu trago carro imóvel já quase quitado quitado trago isso que no outro antigamente as moças levavam choval minha paulinha por exemplo é ou não mas isso era mesmo o dote do pai da noiva era importante pra pro casamento pra manter o casal e começar a vida era hoje em dia o pessoal entra com a mão banando até outro dia tinha um pessoal falando comentando que um rapaz que ia casar com a rússia falando que achou a esposa dele muito corajosa que ele falou assim nós vamos casar e o que nós temos aí ele falou assim eu tenho um colchão ela falou assim isso basta pra começar valente porque hoje em dia meu filho essa de exigência vai daqui lá na esquina catalina de cordona pois é valente provavelmente santa nunca tinha ouvido falar nunca nunca é muito valente e leiga né pois é leiga então se a gente não pode também desconsiderar muitos leigos aí anônimos que são verdadeiros santos também é é verdade professor agora é com o senhor muito obrigado pois é enquanto você estava falando de santa tereza da nobreza de santa tereza porque que isso era importante a nobreza dela pra pra tratar com os outros nobres eu lembrei de um contemporâneo dela são carlos borromeu são carlos borromeu foi um uma figura de grande influência no concílio de trento né e depois de grande influência na 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 implantação das reformas é determinadas pelo concílio de trento né mas quem era o carlos borromeu né quem era o carlos borromeu né era uma família absolutamente riquíssima de nobres riquíssimos a o o chapéu cardinalício é de santa tereza como ele é de uma família que explorava toda a degradação da que existia na igreja nessa época e deus escolheu ele justamente para reverter tudo isso então são carlos borromeu por ele ter passado por ele ter sido o que foi e depois ter ser levado a a dignidade tão grande né a santidade tão grande ele tinha mais do que é é condições de fazer o que ele fez porque ele sabia de onde ele tinha vindo e o que que precisava mudar na igreja então é nosso senhor às vezes quer dizer às vezes não sempre escolhem os santos que tem condição de fazer na época do santo o que nosso senhor quer que ele faça da melhor forma possível é santa tereza estava lidando com uma uma comunidade que ela conhecia muito bem ela sabia com quem que ela estava lidando assim também são carlos borromeu ele sabia que as reformas determinadas pelo pelo concílio de Trento era justamente essas reformas para evitar o que aconteceu com ele com a família dele de comprar os benefícios da igreja de comprar diocese de comprar etc né ele sabia que era isso exatamente o concílio de Trento estava querendo e era isso que ele ia acabar ou pelo menos implantar na diocese dele todas as as reformas vindas do concílio de Trento né então tem isso né tem essas tem esses meandros né de circunstâncias pessoas acontecimentos que Deus move né para que as coisas aconteçam ele São Casimo Ramel seria aos olhos do mundo a pessoa menos indicada para exatamente fazer o que ele fez que era exatamente impedir que tudo que aconteceu na vida dele continuasse a acontecer dentro da igreja é tremendo né essa quando a gente percebe isso né como Deus como Deus enfim move as coisas né mais alguma observação algum comentário bom dia bom dia salve e é interessante eu fazer essa comparação de Santo Tereza com São Carlos Borromeu eu já li uma biografia breve dele mas realmente ele é extraordinário e e se não me engano ele foi ele era primo do Papa Paulo IV né Paulo IV eu acho que era Paulo IV e era um Papa bem corrupto era alguns desvios no mínimo alguns desvios mesmo assim o Papa acho que contava com ele para arrumar o que ele não conseguia o que ele não podia dar na má reputação que ele já tinha adquirido nós vamos ler a biografia dele talvez no ano que vem vamos a editada pela pela Foz Carmela uma hora no ano que vem se Deus quiser a gente lê agora porque sou Santa Margarida de Cortona não sei muito dela não mas eu acho que ela é padroeira das madrinhas não é Margarida não não é não é Santa Catalina de Cordona não é Cortona não então é Santa Catalina não sei se ela é Santa não é Margarida Margarida de Cortona essa moça aqui é Catalina de Cordona é estou estou voando aqui mudei o nome eu me lembrei o nome é cidade tudo eu tenho três sobrinhas e sou madrinha das três então fiz confusão professor o que os comentários que o senhor fez com o Márcio me fez me remeteram a falando trazendo a coisa um pouco para os dias atuais que essas excentricidades essa essa vaidade todas essas essa essa soberba né essa dificuldade de enxergar a princesa veja como ela está espalhada hoje em todos os não é lugares não entre as pessoas mais simples e assim eu reparo isso muito assim não sei se você já viu como que as pessoas se lançam para atravessar a rua hoje em dia e não se desviam de você seja quem for então esse vício da nobreza ele se espalhou nas classes mais básicas é só ver videozinhos de tiktok é empoderamento é empoderamento aqueles lugares mais assim você vê as pessoas que hoje se exibem nas redes elas mal sabem falar elas são de classes desprovidas né de nobreza mesmo né de uma linhagem porque a nobreza é uma linhagem uma linhagem mas o modo nobre está presente especialmente como uma afirmação nas pessoas mais desalinhadas do ponto de vista da formação familiar e da é incrível como que eu acho isso demoníaco sabe professor porque é isso leva as almas vão por um lugar muito ruim né é do qual elas não vão sair mais é e nobreza não tem nada a ver com dinheiro né com condição financeira nada nada o mundo moderno é que quer fazer essas duas coisas juntos calvino isso é calvino é os estamentos orgânicos da sociedade eles são campos valorativos eles não são é assim se o homem é eu quero dizer assim a sociedade que é formada organicamente ela o faz dentro de valores e de circunstâncias já não é agora se os homens vão ali é adquirindo hábitos é segundo essa natureza decaída e sendo própria de cada estamento e de cada digamos assim desse desenvolvimento orgânico né por exemplo a gente pensa aí nessa luxúria da riqueza né que era bem própria a luxúria do pobre do estamento do camponês era diferente se é que existia essa luxúria porque o camponês pela própria humildade ele era mais curtido é eu não conseguia nem imaginar também muita coisa e hoje já que nós não temos mais classe ou a classe social na verdade é objeto de luta de guerra e as pessoas são todas iguais obviamente os vícios foram eliminados e foram mantidos o que? os vícios achatou as três classes na mais baixa e nos mais baixos instintos é e os vícios são aí e é muito interessante a gente perceber isso no dia a dia as pessoas que não se contém de forma nenhuma e adquirem os piores hábitos do que elas podem achar que assim agora a gente pode agora é pronto aí vai uma sociedade bem degradada e sempre que o senhor fala da duquesa de Alba eu me lembro da atual não sei se o senhor já viu a carinha dela a duquesa de Alba não não olha o que eu sou mas eu vou depois vou pôr um retrato dela olha o que você pensa em fazer eu nunca imaginei procurar duquesa de Alba hoje não é um pouquinho uma figura surge é surge nas notícias né é ela é uma figura acho que ela está meio desaparecida mas ela já foi bem assim ele fazia parte mas ela não está querendo entrar em convento de carmelita descalça não nossa senhora pessoal se bem que os conventos hoje é capaz de aceitar não é capaz de aceitar não com certeza mas é ela coitada nossa mãe mas vou procurar vou procurar é só procurar duquesa de Alba princesa de Alba Alba de Tormes ai meu Deus ai meu Deus é mas é é é é o que nós temos pra hoje né a nobreza ela nunca teve nada a ver com condição financeira né ela teve com valores né a nobreza era a classe guerreira né a classe que tinha a responsabilidade da proteção da sociedade né é uma é uma lástima né uma lástima esses estamentos aí sociais terem sido destruídos pouco a pouco né o professor Orlando tem um trabalho muito interessante sobre a destruição da organização medieval de classes né é a partir das das três revoluções né Lutero a revolução francesa e a revolução comunista né cada uma destruindo uma dessas é classes é medieval medievais né vale a pena ver o texto depois eu acho que ele tem vídeos também sobre isso o professor tem uma coisa que chama atenção quando a gente vê história de vários e vários príncipes depois dessas revoluções príncipes digamos católicos ou princesas ou nobres e tal sabe o que a gente percebe uma desistência é uma desistência assim como se eles desistiram né de dar a vida pela pela o nobre era isso ele dava a vida pelo reino né é é como se fosse uma capitulação eu não vou citar assim nenhum mas isso eu já observei em várias leituras que o senhor já fez e às vezes ouvindo uma ou outra história tanto a história do Brasil a monarquia brasileira a monarquia austríaca a monarquia da própria Inglaterra a fuga de Dom Pedro II foi isso é ué não quer derramar sangue é a mesma coisa que o Luís XVI fez na revolução francesa exatamente é a mesma desculpa o Pedro II deu a mesma desculpa exatamente quando estava chegando no Brasil a revolução francesa cem anos depois eu já ouvi uma história de que caso a princesa ai gente a filha de Dom Pedro o segundo Isabel Isabel ela tinha apoio do exército tinha se ela quisesse voltar ela receberia um acolhimento especialmente para o sul do país não o Dom Pedro podia abdicar naquele momento e passar para a princesa Isabel ela ia tocar o negócio aqui ele podia até fugir mas a princesa Isabel não fugiria não não fugiria não e se não quisesse ela recebeu mensagens então assim a gente a gente vê assim ah houve uma demissão como se fosse uma algo superior mesmo né professor além da revolução né que mostrou para essas pessoas que elas ou que não valia a pena ou que elas não existiam mais no tempo eu não sei porque o Dom Pedro ele tinha toda a noção de que o povo brasileiro adorava ele ele andava nas ruas ele sabia o carinho que o pessoal tinha ele não podia ter feito aquilo de jeito nenhum de jeito nenhum é e essa essa república era algo totalmente estranho porque ninguém tinha a mais mínima noção do que seria uma república nem os próprios nem os próprios revoltosos é agora o senhor veja bem o senhor fez uma pergunta que eu achei das mais interessantes que é assim o que nós queremos com a nossa igreja uma monarquia uma democracia porque não estou lulando aí petições online mas é isso que eu estou falando é isso isso de quem quer defender a igreja o senhor lembra alguns anos atrás algumas ideias estapafúdias de invocarem como patrimônio cultural a missa tridentina lembro pode saber uma coisa absurda patrimônio material imaterial como se o estado pudesse nos defender isso nossa é como se se a gente procurasse o diocleciano para defender a igreja é o senhor pensa bem assim a a desfiguração nas nossas mentes do que da essência das coisas e no nosso caso as mais elementares é que nós é que buscamos a tradição os recursos que a gente acha que deve alçar a mão em prol de uma verdade como é a própria monarquia da igreja instituída por nosso senhor uma coisa de direito divino e nós invocando aqui o direito maçônico para fazer é é é é isso que eu não nós somos revolucionários até no último cabelo da cabeça nossa senhora e foi revolucionário ah mas o monarca não é bonzinho eu não gosto dele então vai ai não dá e os recursos que usam para dissuadirmos assim de seguir essa igreja padecente padecente não ela está muito ruim então eu vou me afastar dela eu vou falar é porque o sede vacantismo é um protestantismo que que quer continuar dentro da igreja porque pelo menos o Lutero falou e saiu da igreja e acabou agora os sede vacantes não eles só protestam fala que não é papa mas quer ficar dentro da igreja ou então eu vou fazer uma revolução aqui uma revolução com os instrumentos da democracia isso para ver se a gente derruba a espada é uma loucura não é professor além do que teve sede vacantistas com terça na mão para a vitória do Bolsonaro olha professor o senhor sabe que rezar pela pela pelo um bom resultado até eu rezei mas realmente se aquilo ali não foi uma um arrebatamento de um demônio porque nós vimos realmente imagens acima do possível não rezar pelo Brasil rezar para que Nossa Senhora nos proteja isso tudo bem isso não é mas rezar apesar do resultado apesar de tudo isso 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 tudo bem isso é nossa nossa função e nossa obrigação rezar para Nossa Senhora Aparecida proteger o país dela que ela é dona é tudo bem agora o que nós vimos ali eu acho que é aquela situação assim é quanto mais é igual por exemplo nessa aula de hoje o que até me chamou atenção são os milagres tão próximos das pessoas não é se eu vejo Santa Tereza fala vai comprar o vinho e o vinho se multiplica a luz na noite né iluminar na noite então o milagre ele precisa da fé das pessoas não precisa professor claro claro não é e hoje a gente vive em estado de dúvida sistemática permanente não é não é que a gente se o milagre acontecer na nossa frente nós não vamos enxergar por quê o que damos do fulmão por isso que a gente fica falando assim por quê que o nosso senhor não faz milagre em praça pública pelo mesmo motivo que ele ficou calado diante de Herodes é é mesmo nós somos esse Herodes perverso malvado faz um milagre para eu ver se vai pedir e tal então acabou ele está diante de nós como esteve diante de Herodes então eu falo que hoje nós temos o contrário quando a gente vê aquelas pessoas ensandecidas depois de uma decisão ocorrida elas ocupando espaços e ali naquela catarse o que é aquilo é para falar para quem já não acredita que não é para acreditar mesmo não peraí nem aconteceu ninguém entendeu quer dizer vem uma revolução de novo e de novo e de novo mas nós somos revolucionários nós queremos mudar o negócio todo na igreja por abaixo na petição online petição online é nós vamos fazer petição para o pessoal mudar para os cadeais lá no próximo conclave eleger um Papa Santo ai Deus é muito triste muito triste mas enfim pessoal eu vou ter que terminar um pouco mais cedo hoje que eu tenho um compromisso às nove horas e continuamos amanhã batendo um papo sem limites só que hoje eu tenho esse limite Deus lhes pague a presença a paciência os comentários as discussões tenham todos um santo dia fiquem com Deus em nome do Pai do Filho do Espírito Santo amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém São José rogai por nós São Felipe Neri rogai por nós Santa Teresa de Jesus rogai por nós Nossa Senhora de Fátima rogai por nós em nome do Pai do Filho do Espírito Santo amém do Espírito Santo do Espírito Santo Obrigado.